Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante. Troca do cartão de crédito. Golpe. Muitos clientes agora no final do ano acabam recebendo informações por telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas mídias sociais informando que o banco vai trocar o cartão. É neste momento que acontecem os golpes e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no quadro Segurança da Informação. Gente, recebemos a assessoria de imprensa do Itaú, algumas informações importantes agora para o final de ano. Vamos dar uma lidinha também nessa nota. Golpe da troca do cartão. Fim de ano requer atenção redobrada. Então vamos ver que os especialistas do Itaú, Unibanco, mandou o nosso canal. Com fraternizações com amigos e equipe de trabalho, compras de Natal, viagens de Réveillon, férias com a família. O ritmo frenético de fim de ano está de volta. Em ocasiões como estas, com lojas mais cheias, correrias e momentos de descontração, por exemplo, é preciso cuidado extra para não ser vítimas de golpes. Uma das práticas adotadas pelos criminosos o ano todo e potencializa nessa época é o chamado golpe da troca do cartão. Ele acontece quando pessoas fazem um pagamento e tem seu cartão trocado pelo golpista em questão de segundos, sem levantar suspeitas. Geralmente a troca acontece assim. A vítima ao efetuar o pagamento, utilizando cartão e senha, é informado pelo golpista que a transação não foi autorizada ou que a maquineta está sem sinal. Ele faz isso para que o cliente digite a senha mais uma vez e o fraudador tenha mais uma chance de ver os números digitados. Na sequência, após o pagamento ser finalizado, o vendedor pega o cartão do cliente e devolve um outro muito semelhante. A vítima normalmente não percebe essa troca e o fraudador fica com o cartão e a senha. Esse é o modo mais comum. Entretanto, em alguns casos o golpista já consegue ver a senha na primeira tentativa. Gente, tudo bom com vocês? Está gostando do vídeo? Está curtindo? Dá um like para a gente. Se inscreva no canal. Se gostou ainda mais, seja um patrocinador. Vire membro do canal clicando nesse botãozinho azul. Seja membro e ajude a comunidade Cartões de Crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários. Nossos vídeos são diários. E também, agora em dezembro, nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. E o artifício da falha no equipamento não é utilizado. É fundamental estar atento na hora do pagamento. A troca do cartão é feita de forma muito sutil. E na maioria das vezes, num momento de euforia, distração ou pressa. Essa é uma das práticas mais frequentes quando se analisa a ocorrência de golpes relacionados ao uso de cartão de crédito e débito. Explica Richard Bento, subintendente de segurança corporativa do Itaú, Nibanco. Mantenha o cartão sempre perto de si. Não perca de vista. Não entregue a ninguém. E fique ainda mais atento durante as transações feitas em locais de grande aglomeração de pessoas, diz o especialista. Então, eles dão algumas dicas também para nós aqui. Vamos dar uma olhadinha. Como se prevenir? Quando entregar o seu cartão para efetuar o pagamento, fique sempre de olho nele. Não fique longe do seu cartão. Nem permita que o prestador de serviço ou o vendedor o leve para outro local. Proteja sua senha na hora de digitá-la. Nunca deixe que ninguém veja. Em alguns casos, o bebê consegue ver a senha na primeira tentativa. E o artifício da falha no equipamento não chega a ser utilizado. Ao digitar sua senha, verifique se ela não aparece no visor da maquininha. Os números nunca devem aparecer. Sempre confira se o cartão devolvido é realmente o seu, verificando o nome impresso nele. Atenção é dobrada quando informarem problemas na efetivação da transação. O que fazer em caso de golpe? Imediatamente após descobrir a troca do cartão, comunique seu banco e providencie o cancelamento do cartão. Isso pode ser feito pelo telefone oficial ou nos canais digitais. Use seu próprio telefone ou de um amigo para fazer o cancelamento. Não use telefone de estranhos, principalmente se alguém se oferecer para emprestar um aparelho. Essa pessoa pode fazer parte do golpe. E redirecionar a ligação para alguém que não é do seu banco. Denuncie o golpe às autoridades. Faça um boleto de ocorrência na delegacia mais próxima. Sobre o reembolso por parte das instituições financeiras, cada caso é avaliado individualmente e criteriosamente. Por isso, é muito importante que o banco seja avisado sobre o golpe assim que for descoberto. Então, o Banco Itaú, o Unibanco, mandou para nós a nota que achei muito importante. Por isso que nós trouxemos ela aqui para o quadro Segurança da Informação. E eu tenho mais uma dica. Eu, na maioria das vezes, utilizo agora os pagamentos por aproximação. Para quê? Para evitar que a pessoa pegue o cartão na mão. Já aconteceu casos comigo que o cartão eu dei na mão de um atendente. E ele pegou o cartão, levou para trás do caixa e eu pedi imediatamente que o cartão seja devolvido à minha pessoa na hora. Então, caso isso aconteça com vocês, de pegarem o cartão, levarem para trás do balcão e vocês não terem a visão do cartão, então, impeça isso daí. Fala, não quero saber, eu quero o cartão agora. Não deixe a pessoa ficar com o cartão lá atrás. Que em um momento de distração, eles podem fazer isso também. Tem casos que tem uma segunda pessoa embaixo do balcão, eles dão o cartão, a pessoa vai lá, xeroca o cartão, né? Tira xerox da informação do cartão, do seu CPF, tá? Muito importante, em lojas de crediário também, vocês ficarem atentos a isso. Quando vocês entregam o cartão de crédito, rapidamente eles tiram uma digital do cartão, tira uma xerox, frente e trás do cartão, do seu RGCPF, em questão de segundos, você nem percebe, né? E nesse caso, eles podem fazer compra pela internet utilizando o seu cartão, código de segurança, seu CPF, seu nome completo. Então, tome muito cuidado com isso também. É mais uma dica para vocês aí. E quando for entregar o cartão, tente você mesmo colocar na maquininha, né? Não entregar o cartão na mão de outras pessoas. Você mesmo coloca o cartão. E se você não tem aquela tecnologia por aproximação, então, você fique de olho aberto, realmente, não deixe o seu cartão ser levado sem que você consiga acompanhar para onde o cartão está sendo levado, tá certo? Então, este foi o quadro de hoje, referente à segurança da informação no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, vamos para os abraços, então? Hoje tem bastante abraços, então, hein, pessoal? Vamos dar um abraço para a galera toda do nosso canal aí. O Kerley Freitas Achezeiro, um grande abraço para todos vocês aí. Raimundo Melânio Fortaleza, um grande abraço para você também. O Natalzinho, ele é de Marília, tem oito aninhos e diz que ele me copia, né? Quando eu entro no ar, ele fala, eu sou o Natalzinho, sou do Cartões de Crédito Alta Renda. Ele é de Marília e seu pai, Igor Corrêa. Um grande abraço para todos vocês pelo seu filho aí, pelo Natalzinho. Um grande abraço. E, Natalzinho, eu sou o Leandro Vieira e você é o Natalzinho do Cartões de Crédito Alta Renda. Aí, Marília, um grande abraço para todos vocês do interior de São Paulo. O Adelino Fernandes, um grande abraço para o inscrito do nosso canal também. O Sérgio Almeida Jataúba, Pernambuco, um grande abraço para todos vocês aí de Pernambuco. Rodrigo Purman, um grande abraço para você também. E a Elisana Silva, também inscrita do nosso canal, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus!